Bem vindos a escola de pipeiros, hoje é dia de pipa terapia e eu vou falar um basulho para vocês Fazia tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui, mostrar para vocês uma coisa muito legal que a gente fazia antigamente E tem muita gente que faz até hoje, muita gente, eu queria ter trazido esse vídeo no começo das férias Mas eu não tinha uma pipa nessas condições para trazer no meio das férias, no começo das férias E realmente é difícil achar, que é o que mano, como você fazer para deixar um bagaço desse Com a rabiola pesada dessa aqui, transformar isso aqui em uma pipa rápida, uma pipa legalzinha, bonitinha Uma pipa que vale a pena ser soltada, essa pipa aqui está tudo estrupiada, ela está com um rasgo aqui Que eu nem sei se vai dar para a gente remendar, está cheio de linha em tudo que é lado, na rabiola, tudo Então eu vou mostrar para vocês como que a gente fazia antigamente para transformar essa pipa aqui E deixar essa pipa aqui em uma pipa legalzinha, certo? Então antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos E estamos juntos, então vamos lá, o que a gente vai precisar aqui, uma tesourinha E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é cortar a rabiola fora Você corta a rabiola fora e já deixa ela no canto aí Separa ela e depois a gente vai usar ela Aí você vai fazer o que? Você vai tirar as linhas aqui da parte de baixo A gente vai reformar essa pipa todinha Porque a pipa é boa, é um modelo legal de bairro, uma pipinha legalzinha Então você vai pegar aqui a tesoura E vai cortar, tomando cuidado para você não cortar a linha da cruzeta Da armação Aí ó, limpamos toda a parte de baixo Agora a gente vai vir aqui ó, tira o cabreço dela fora Certo? Arranca o cabreço fora Você vem aqui ó, tá vendo? Tá cheio de linha Você vem aqui e corta a linha da envergação Tá? Arranca essas linhas aqui fora Todas as linhas fora, das laterais, tudo Você só toma cuidado para você não tirar a linha da armação Tá vendo? Você acha a pontinha, você tira tudo Vem aqui com a tesoura E vai cortando os pedacinhos Até você limpar tudo, tá vendo? Limpei de um lado, o outro nem precisa limpar tanto Mas a pipa vocês viram como estava O bico todo torto, todo estrampeada Toda zoada Mas nós deixamos ela assim Aqui ó, realmente tá um perereco aqui Para a gente colar com o durex aqui vai dar um pouco de trabalho Mas nós vamos tentar Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Você vai pegar um pedaço de linha E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó É colocar a envergação dessa pipa Então agora a gente vai começar a melhorar ela Deixar ela bonitinha Então a gente vai pegar aqui a armação ó A envergação Você só põe a linha Você não vai esticar a linha para envergar não, tá? Você só vai colocar de volta a enverga Para esticar a folha para a gente poder Ó, tá vendo? O bico dela tá torto aqui ó Eu vou dar uma puxadinha Só para Para realmente deixar ela arrumada Tá vendo? Coloquei de volta a envergação dela Agora a gente vai aqui para a bancada Para a gente tentar remendar Isso daqui Então aqui ó Nós vamos precisar de durex Primeira coisa aqui ó É você tentar voltar a folha No lugar de origem dela Então aqui ó Ela tá Ela tá solta aqui, tá vendo? Então o primeiro lugar que a gente vai fazer É aqui ó Então você pega um pedacinho Só de durex Puxa as duas linhas Junta uma linha com a outra E coloca aqui ó Agora aqui a gente vai tentar juntar Esses dois aqui ó Tá vendo? Vai juntar essas duas partes aqui Pronto Agora a gente fez todas as duas partes ficarem seguras Agora sim A gente vem aqui ó Vai colocar Fechar todos os buracos Aqui é o seguinte ó Para a pipa não ficar Pensa Tá ó Para não ficar pensa A mesma quantidade que você coloca de durex de um lado Você coloca do outro Tá? Para evitar Da pipa ficar pensa Praticamente arrumamos a pipa Ah, vai ficar cheia de durex? Vai, mas você vai conseguir soltar Você vai deixar ela arrumada Então quando eu pegava a pipa voada Quando ela parava e rasgava Eu trazia para casa E dava um talento na pipa Eu refazia ela Com durex Quando não tinha jeito Eu tirava um pedaço E colava outro pedaço de papel Entendeu? Mas no caso aqui ó Deu para a gente fazer com durex Então Ela vai subir do mesmo jeito Então Segundo a próxima parte aqui agora É a gente fazer o cabresto dela Então ela tinha um cabresto só de duas pontas Agora a gente vai fazer um cabresto de três pontas Então você vai fazer um furinho aqui ó Pega aqui em cima E amarra aqui ó Uma ponta Dá um nó legal Para não escapar Aí você pega outra ponta da linha E um dos dois buracos que você fez Você põe a linha para baixo Aí você vira ela Passa no buraco cruzado E põe a linha para cima Aí você vem aqui embaixo ó Com a mesma pontinha Você vem aqui e amarra Você vai fazer o cabresto de três pontas Certo? Você puxa as duas linhas aqui ó Tá vendo? Vai ficar assim ó Você vem aqui ó Junta as duas aqui Todas as linhas aqui ó E puxa para o lado aqui Para você fazer o nozinho Do cabresto Do estirante Está arrumada a nossa pipa A rabiola dessa pipa aqui ó Ela está num tamanho bom O tamanho dela está bom O problema dela é que ó Ela está muito junta Está muito junta Então o que vai acontecer? Essa pipa vai ficar pesada E eu não quero que ela fique pesada Eu quero que ela fique levinha Então o que você faz? Você amarra aqui a rabiola Aí aqui na frente ó Você pode deixar umas cinco fitinhas Do jeito que está Aí você começa ó Tira uma Deixa uma Deixa uma Tira uma Deixa uma Você vai fazer isso uma rabiola toda Tira uma Deixa uma Tira uma Você vai fazer toda a rabiola Para a rabiola ficar levinha Aí Você só vai dar uma envergadinha aqui De cada lado aqui em cima Envergada de um lado Outra do outro E sua pipa está pronta Para voar de novo Então agora eu vou botar ela no alto Para vocês verem Uma pipa que não voava mais Que era lixo Que você ia ter que tirar toda a folha Para refazer ela Você pode usar ela ali no dia Que você está na correria Você pode fazer desse jeito Deixar ela arrumadinha Você pega uma pipa bonitona Grandona Que as vezes está arrumada toda torta Você faz isso que eu te falei Limpa as linhas Tira a rabiola O cabresto Remonta tudo essas partes E aí você vai ter uma pipa legal de novo Para você soltar Então eu fazia isso quando era criança Cansei de fazer isso Fiz isso muito Muito mesmo Então Eu espero que vocês façam E vejam a pipa no alto agora Para ver como ela ficou Aí rapaziada ó A pipa que a gente reformou Mostra aí Lucas A gente vai fazer o teste nela agora Vai mandar ela para o alto Para ver como ela ficou no alto Ela está toda reformada A gente trocou a linha de cima Trocou a rabiola Trocou o cabresto Arrumou ela com o durex aí ó Deixou ela no ponto Vamos ver como ela ficou Cabresto de três pontas Vamos ver como ela ficou agora Tá pensa? Manda mais linha O pessoal vê que não tá pensa Puxa ela para cima aí ó Só para a gente mostrar O Lucas vai puxar ela reto Não tá dando de lado Ficou boazinha A rabiola ficou no ponto Tá vendo? A pipa era um trambolho velho Com a rabiola pesada Com cabresto de duas pontas Que nem desbicava direito Ficou uma pipa rápida Boa E vai até para a guerra agora Vamos para a guerra com ela E vai até para a guerra com ela